Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do jogo Ayrton Senna Super Monaco GP2 de Mega Drive. Hoje a gente vai para a etapa de Portugal e Espanha, a dobradinha aqui do vídeo. A gente no vídeo passado teve problema na corrida da Bélgica, perdeu para o Senna, ele chegou em primeiro, a gente em segundo. E depois na Itália a gente deu troco, vencendo com o Senna em segundo. Com isso a vantagem do campeonato que a gente tem para ele é de 3 pontos. Vamos aqui para a tela de desafio, vamos chamar ele aqui. Se eu não me engano, a vantagem da gente estar em 6x4 no desafio, vamos ver, é isso aí mesmo, 6x4. Vamos lá, bora para a corrida, vai ser difícil, pista de Portugal é complicada, na última temporada que eu corri aqui eu tive problemas, batidas, enfim. Vamos ver se a gente consegue melhor sorte dessa vez, vamos para a volta de classificação aqui, já chegando na curva 3, 2 ainda. Me empolguei. Aqui que é o problema, aqui que é o problema, ó, 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 ó. Puta merda, perdendo tempo, cara. Essas curvas duas aqui, cara, é um diabo para poder fazê-las certas, meu Deus do céu. Caraca, boa. Porra, essas duas aqui, sério, eu fico desgraçado da minha cabeça passando por elas, cara. Impressionante como eu quase nunca consegui acertar. Chegando aqui na parte final, aqui, curvão antes da reta. Acho que a gente não vai largar muito bem não, hein, pessoal? Acho que a gente não vai largar muito bem não, vamos ver aqui. Sexta posição, brincadeira, hein? Obviamente, olha só quem está na pole position. Caraca, é impressionante, ele sempre larga em primeiro, cara. Vambora, vambora aqui, hein? Sexta colocação, partindo aqui, já dando um tranco aqui no sétimo colocado. Tentar ganhar algumas posições aqui. Sai da confusão, puta que pariu. Porra. Caraca, o cara me fechou, fui para o cantinho, pô, bati de novo. Aí é foda, cara. O campeonato indo embora, meu Deus do céu. O campeonato indo embora, cara. Porra, eu joguei quase para fora da pista, o cara foi para cima de mim, cara. Impressionante. Tem um carro aqui do meu lado, aqui, a gente não pode nem chegar para o lado. Pô, a gente consegue, conseguimos, conseguimos firmar aqui, a gente não pode perder a posição. Boa, boa. Firmamos aqui em décimo. Vambora, hein? Caraca, Mano, o Senna já está lá longe, cara. Oito segundos de vantagem, quase. Nona posição aqui. Concluindo a primeira volta, a gente largou em sexta, estamos passando em nona, hein, pessoal. Puta merda, hein? Vambora, vambora, tentar ganhar aqui mais uma posição. Nossa, olha só a diferença de potência no motor. Assumindo aqui a oitava colocação. Olha o pessoal próximo aqui, sétimo e sexto. Quinto também eu já consigo ver. Assumindo a sexta posição. Olha só que recuperação fantástica. Meu Deus do céu, quase que a gente baixa na terceira do quinto. Firmando aqui na sexta colocação. Agora que vai ser complicado. Boa, 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 boa. Olha só, firmando aqui na sexta colocação. Parte boa da pista, a gente tenta ganhar a quinta. É isso que acontece, a gente assume a quinta colocação. Vambora, vambora, hein? A vantagem para o Senna aqui é para seis, hein? Será que dá? Será que dá, pessoal? Será que dá? Vambora, hein? Vambora, não vamos perder a esperança não, hein? A gente precisa aqui ganhar do Senna para não se complicar no campeonato, hein? Lembrando que faltam quatro corridas com essa aqui para o final. S mais três. Olha só aqui, vamos tentar ganhar a quarta colocação. É isso que acontece, a gente assume a quarta colocação. Olha o terceiro aqui na nossa frente. Ah, essas duas curvas aqui matam, essas duas curvas aqui matam, hein? Vambora, vambora aqui. Tentar pegar o terceiro ainda nessa volta. Não pode ir, boa, boa. Fizemos bem, fizemos bem a curva, hein? Olha só, fizemos bem a curva. A gente consegue firmar a quarta posição. Vamos ver se o terceiro consegue cair aqui na nossa armadilha aqui. A gente consegue pegar o vácuo dele. É o que acontece e a gente assume a terceira posição sensacional. Ele vai voltar, vai voltar? Vai voltar, vai tomar, hein? Meu Deus do céu, melhor não, melhor não. Ficar quietinho aqui, ficar quietinho aqui. Olha só o terceiro colocado aqui próximo da gente. A gente consegue inverter aqui pegando o vácuo dele aqui passando para o lado de dentro. A gente passa aqui e consegue a terceira posição sensacional. Que manobra é essa, hein, pessoal? Sensacional, deixamos o cara tonto aqui. Olha só o segundo. A vantagem por puta aqui, pariu. Não acredito, cara. Eu estava próximo. O Senna tinha caído a vantagem para dois segundos. Eu me embolei aqui, parti na grama aqui, perdi tempo, hein? Perdi tempo, caraca, caraca. Ah, a gente perdeu mais uma posição pequena para a quarta. Não acredito que eu joguei a recuperação fora aqui, cara. Me empolguei, passei na terra aqui. A gente consegue reganhar aqui a terceira posição, mas o segundo e o Senna estão muito longe já. Olha só. Meu Deus, não acredito, cara. Não acredito. Porra. Sai daqui. Sai daqui, meu irmão. Porra. Caraca, que vacilo, que vacilo. Me desconcentrei aqui, pisei na terra. A vantagem, a minha velocidade foi toda embora. E, obviamente, chegou o curvão aqui, perdi mais tempo ainda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Acho que nem a segunda posição a gente consegue pegar mais, hein? Porra, a recuperação estava fantástica, fantástica. A gente chegou a estar em décimo segundo, se eu não me engano. Ou décimo terceiro. Olha só que o quarto colocado tenta voltar pra cima da gente. A gente não pode deixar. Vamos firmar aqui essa terceira posição, pelo menos. Puta, última volta, cara. Olha a vantagem dos caras pra cima da gente. Vai ser impossível. Não acredito. Olha só que a gente consegue ver o segundo aqui, mas... Cara, não dá, cara. Não dá, o Senna já vai chegando no retardatário. Cara, o campeonato tá foda, pessoal. Tá foda, mané. Claro que tá complicado, porque eu também tô complicando muito, cara. Tô errando muito. Acho que eu tô nervoso aqui. E tô jogando o campeonato fora, hein, pessoal. Vão faltar três corridas pro final. Nossa situação é tenso. O Senna vai sumir a ponta do campeonato. Olha só, ele ganha de novo. Mais uma corrida. A gente vai chegando aqui na terceira colocação. Resultado horrível. O Senna vai abrir uma vantagem boa pra gente agora, hein? Sete pontos na frente, hein? Sete pontos não. Três. Tô ficando maluco. Vambora, hein? GP da Espanha. A gente não pode vacilar aqui. Seis a cinco na disputa. Senna já rompe a barreira dos cem pontos no campeonato. Vambora, hein, pessoal? Vambora, hein? Não vamos desanimar, não, hein? A gente não pode deixar pra decidir o campeonato no vídeo final, lá nas duas últimas corridas, Japão e Austrália. A gente tem que tentar aqui agora fazer uma corrida boa aqui na Espanha e ganhar do Senna pra não ter problemas, hein? A gente precisa largar bem aqui. A gente precisa largar bem aqui. Parece que a volta foi boa. Vamos ver aqui, chegando na curva final aqui da entrada da reta dos boxes. Vamos ver aqui que posição, que posição. Quarto, 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 hein? Quarto não tá tão ruim, hein, pessoal? Quarto não está tão ruim. Mais uma vez, obviamente, né? Não precisa nem falar quem foi o pole position. Vambora, hein, pessoal? Vambora, que a largada já foi autorizada aqui. Vamos garantir a nossa quarta colocação. Tentar já partir pra cima dos dois ali. Olha só. A gente ganha a terceira posição. Vamos ver se a gente consegue assim. A segunda aqui, porra! Bati de novo, cara. Meu Deus do céu. Toda corrida eu bato em alguém, cara. Eu não consigo evitar. Já caímos aqui pra sexto, cara. Porra, impressionante. Impressionante, cara. Impressionante. Tamo aqui na sexta posição já. A gente tem que... Não pode dar mole, hein? A gente não pode dar mole mais. Tentar aqui ver se a gente consegue. Meu Deus do céu. Quase que a gente bate. Assumindo aqui a quarta posição. Ai, é foda. Ai, é foda, pessoal. Ai, é foda. Porra. Caraca, batemos de novo. A situação vai ficando cada vez mais complicada aqui pra gente no campeonato. O Senna agora, nesse final aqui, vai rumando pro título e vai derrotando a gente. A gente não pode deixar isso acontecer. Vambora, hein? Vambora aqui. Não vamos desanimar, não, hein? Olha o quinto colocado aqui perto da gente ainda. A gente consegue ganhar a quinta colocação. Olha, o quarto ali não tá longe. É isso aí. Chegando aqui no quarto. O quarto consegue fugir um pouquinho da gente. Curvas rápidas aqui, que não é boa pro nosso caso. A gente não consegue nem pegar o vácuo dele ainda aqui. O Senna já tá com uma vantagem de oito segundos pra cima da gente. Vambora, hein? Isso aí, assumindo a quarta colocação. Terceiro e segundo tão longe, hein? A gente vai ter que remar bastante pra poder pegar eles aqui. Tá difícil, pessoal. Tá difícil aqui. Eu tô tentando me concentrar. Tô até falando menos aqui pra não me atrapalhar. Mas tá difícil chegar no pessoal, hein? Quarta volta aqui. Estamos na quarta colocação. Senna é líder. Sete segundos a vantagem dele pra gente. Parece que agora a gente consegue chegar aqui no terceiro colocado. A gente já se aproxima aqui. Olha só, a gente já consegue ver ele aqui no nosso campo de visão. Ele foge aqui mais um pouquinho. Agora parece que ele vai chegando próximo. A gente tem que pegar o vácuo dele aqui o quanto antes de ganhar a posição dele, hein? Isso aí, se aproximando aqui na reta oposta. Mais uma chicanezinha aqui na frente. A gente consegue chegar próximo dele aqui no curvão. A gente vai conseguir assumir a terceira posição. Bom, bom, bom. Não pode deixar, não pode deixar. Olha só ele passando a gente de novo aqui. A gente fica mal posicionado. Vamos tentar pegar o vácuo aqui pra gente ganhar a posição. É importantíssimo. Vambora, vambora. Ele foge aqui. A gente não consegue pegar ele. Vambora aqui na chicane aqui na reta dos boxes. Tentando firmar aqui. Quase. Quase que a gente bate. Mas a gente já consegue assumir essa terceira posição. O segundo não tá longe. Duas voltas pro final. A gente precisa pegar a posição dele, hein? A gente consegue firmar bem aqui a terceira posição. Deixando o quarto colocado pra trás. E o segundo colocado não tá distante, hein? Ele vai começar a aparecer aqui pra gente aqui. Vamos ver. Vamos ver se é isso que acontece. Não, ele consegue fugir. A gente vai pra última volta. Era importante chegar na segunda posição. Vamos ver o que acontece, hein? Última volta aqui. Chegando, abrindo agora aqui a última volta. O Senna não dá chance, cara. Impressionante. Com a Ferrari aqui é bem complicado a gente fazer a recuperação. Com o carro da Williams a gente estaria tendo uma situação um pouco mais confortável. Vambora, hein? Parece que não, cara. Não vai dar. Olha só. A gente não consegue nem ver ainda o segundo colocado. Vai complicando cada vez mais. Ele aparece aqui, mas acho que não dá mais tempo. Não vai dar mais tempo. Caraca, meu Deus do céu. Não acredito que eu vou perder esse campeonato, cara. Não acredito. Não acredito. Chegando aí na terceira colocação. Que decepção, pessoal. Sério mesmo, cara. Eu queria trazer aqui pra vocês a gente conseguindo pegar o carro do Senna. O Senna abre nove pontos de vantagem a duas corridas do final, hein? Se a gente pensar que toda a corrida que a gente ganhou ele foi segundo, é difícil pensar que a gente vai conseguir ganhar, hein? Mas, pessoal, a gente não pode perder a esperança, hein? Falta apenas duas corridas pro final. Vídeo na semana que vem, Japão e Austrália. Eu peço que vocês não deixem de acreditar. Eu vou fazer o possível pra poder tentar ganhar essa corrida do Japão. e, se possível, não deixar o Senna chegar em segundo. Eu vou ter que fazer uma estratégia bem agressiva. E é isso aí, pessoal. Deixa like, se inscreve no canal. A gente se vê semana que vem no próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Aquele abraço. Fui! Fui!